Bom, agora sim nós vamos ver a reportagem que mostra que ontem os deputados da Comissão de Constituição e Justiça se reuniram para decidir o destino do deputado afastado Eduardo Cunha. A reunião foi marcada por muito bate-boca e a decisão acabou adiada para agora de manhã. Sete horas de discussão não foram suficientes para a Comissão de Constituição e Justiça decidir sobre o recurso do deputado afastado Eduardo Cunha. De um lado, os aliados do ex-presidente estenderam o debate o quanto puderam. É inadmissível que esse julgamento se faça, julgamento desse recurso se faça num momento em que a casa tem outras prioridades. Do outro, deputados da oposição cobravam agilidade nos trabalhos. Sempre que alguém ultrapassar o tempo, que é o instrumento que se tem para barrar uma obstrução além da conta, vou levantar o reloginho aqui, porque isso tem acontecido seguidamente. O relator na CCJ, deputado Ronaldo Fonseca, reafirmou os argumentos usados para acatar o recurso de Eduardo Cunha. Todas as votações do caso Eduardo Cunha no Conselho de Ética foram feitas pelo painel eletrônico. Neste dia, do dia fatídico, a decisão mais séria, mais contundente, que era aprovar o relatório do eminente deputado Marco Rogério pela cassação, foi feito de forma equivocada, no meu parecer, no meu entendimento. Por quê? Por que não fizeram pelo painel eletrônico, se todas foram feitas pelo painel eletrônico? O líder da rede, deputado Alessandro Molon, repudiou as declarações de Cunha na reunião de ontem da comissão. Sobre essa frase, de que hoje sou eu e amanhã são vocês, eu quero primeiro repudiar essa frase. Eu não sei quantos membros dessa comissão vão vestir essa carapuça. Vão adotar o lado do representado com medo de que amanhã sejam eles. Eu quero dizer que eu não visto essa carapuça. Eu não aceito esse recado. Eu não vou me comportar como alguém que amanhã será acusado de ter conta na Suíça ou mentido em CPI. Porque eu não fiz nenhuma dessas duas coisas. O que eu falei clara e textualmente ontem, que 117 parlamentares possuem inquéritos ou ações penais. E esses inquéritos ou ações penais, alguns com mais de um, a palavra do acusador, seja na manifestação de abertura de inquérito, seja na denúncia promovida na ação penal, vira sentença transitada em julgado e é levado para processo de perda de mandato em sede disciplinar. Que o que está acontecendo comigo é isso. Porque as palavras que ele está colocando são as palavras do acusador. E as palavras do acusador ainda não foram julgadas. Tem um devido processo legal, a instrução probatória. E se eu for condenado, aí sim tem a perda de mandato como consequência. Já no fim da tarde e em meio a ânimos exaltados, o presidente da CCJ, deputado Osmar Serralho, encerrou a discussão. Continua a sessão, presidente. Ainda teremos os encaminhamentos, dois a favor, dois contra. Ainda tem palavra de líder. Teremos a votação do parecer, que é o que tudo indica, vai ser derrubado. Depois temos que ter um relator substituto. E nós temos como fazer isso tudo amanhã de manhã. Lamento. Sejamos coerentes, sejamos inteligentes. Que vergonha, presidente. 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 É uma interinidade bizarra que eu falei quando eu renunciei ao cargo de presidente da Câmara. E aí está sujeito a tudo isso. Está sujeito a um cancelamento de impeachment de manhã, revogar a tarde. Está sujeito a marcar uma semana de esforço, revogar no dia, trazer de novo. E tem uma falta de ética. O que está acontecendo com essa casa, e graças a Deus vamos eleger hoje o presidente para voltar essa casa a uma situação de normalidade, é que essa interinidade bizarra do atual presidente está provocando tudo isso. Marcaram hoje, de propósito, com o objetivo de impedir que a decisão fosse tomada. Fizeram coincidir com a eleição da presidência da casa, exatamente para que não se chegasse ao fim desse processo. Não é uma coincidência, é uma manobra deliberada.